Fala pessoal! Tudo certo com vocês? Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo com vocês um tour aqui pela nossa cozinha e vamos mostrar no detalhe cada espacinho com muito carinho pra vocês. Rio e Mesh surgem várias dúvidas aqui sobre a nossa cozinha, então hoje nesse vídeo a gente vai estar aproveitando pra tirar essas dúvidas como a cor dos armários, qual que é a pedra que a gente tem aqui, quanto que ela custou, a gente também vai falar alguns itens preferidos algumas coisas que talvez a gente quer mudar por aqui, enfim, como a Lu falou, tudo no detalhe pra vocês. Então se vocês gostam muito de tour pela cozinha, já começa deixando o like pra gente pra fortalecer o vídeo e o canal também. Compartilhar muito, muito, muito pra ajudar na linguação e se você não é inscrito, caiu de paraquedas, né? Já se inscreve no canal e vai fazer parte de sua vida. Isso aí, sem enrolação, bora pro vídeo então? Bora! Bom, gente, então essa é a nossa cozinha. É uma cozinha pequena, cada parede tem 3 metros. A gente fez de tudo pra no projeto a gente poder aproveitar bastante sem que ficasse apertado. A gente imaginava que ia ficar assim apertado mesmo tentando aproveitar, mas no real aqui, quando a gente montou a cozinha, a gente surpreendeu bastante porque tem todo esse espaço de deambulação assim. Eu e o João, quando tá junto da cozinha, não fica batendo um no outro e isso é muito importante, né, gente? É tudo em apertar da amizade nos membros. Então é pequenininha, mas graças a Deus tem tudo o que a gente precisa. Bora, bora começar a mostrar todo o formato pra vocês. Começando então por essa jibóia linda. Ela ficava aqui na pedra, só que agora ela já tá muito grande. Como vocês sabem, tem uma integrante nova na casa que tá com menos folhas. Então a gente colocou aqui por em cima, já era até uma ideia que a gente tinha. E a gente acabou colocando agora, tá bem bonito. Acho que ficou bem legal, ficou bem legal. A gente deu um diferencial, né, amor? Antes a gente enrolava ela tudo por causa da Lola, mas ficou bacana. Bom, aí aqui a gente tem a parte das xícaras, né, e ali também fica um espaço aleatório, porque quando minha sogra vem, traz alguma coisinha, usa, minha mãe, a gente pega todas as marmitas e deixa aqui, porque ela sabe que não é nossa e aí depois a gente devolve. Temos aqui então as xícaras, né, poucas xícaras, o Robson mostra muito de xícaras, mas a gente tem só basiquinha mesmo. Tem esse jogo de café, né, bem bonitinho, que a gente ganhou no Xabar. E aqui é isso, não tem muita coisa. Galera, aproveitando já pra falar que a gente tá mostrando aqui o armário, ó. Então o armário é esse aqui, ele é bem marronzinho, né, e a cor dele é o caputino, tá? Muita gente pergunta e a cor dele é esse. É bem bonito, é do jeito que a gente queria mesmo. O puxador é um puxador com acabamento em Y, né, porque ele é bem discreto e... Deixa eu ver aqui só pra mostrar um detalhe, ó. O puxador é esse, gente. Muita gente pergunta também, né, a questão de baixo se suja muito. É, sujar suja, acho que como qualquer outro. Suja, mas não é uma coisa que você fica apavorado de sujar. É só você ter o cuidado diariamente. Limpar a bancada que não vai sujar tão muito. Suja se tiver, ficar pegando a mão com gordura, que é uma coisa que puxava muito a orelha do Robson. Graças a Deus ele melhorou bastante. Mas só tem que cuidar que é normal, tá? Aí aqui na parte de cima a gente tem o nosso detalhe da cozinha espelhada, que é um toque bem bonito que a gente sempre quis. E aqui a gente colocou, inaugurou agora esse cantinho, né, com o nosso jogo de jantar. Vocês viram que a gente ganhou de presente de casamento do meu irmão. Então a gente ficou muito feliz mais uma vez, obrigada, Alana, e colocou aí o nosso jogo de jantar. Antes não ficava bem, ficava a buboniê, ficava uma boleira, enfim. Mas agora com uma reorganização aqui pra ganhar espaço, a gente conseguiu colocar o nosso jogo de jantar. O jogo de jantar é esse aqui, gente, ó. Então a gente fez assim pra otimizar espaço e conseguir colocar bem bonitinho, ajeitadinho o nosso jogo de jantar. E aqui temos a nossa cristaleira, que estão todos os nossos copos. E ganhou um espacinho também do bar. A gente pretende fazer o modo lá na sala e será o nosso bar também. Por enquanto, enquanto não temos, deixamos ali no cantinho escondidinho. E aí tem os nossos dois jogos de sobremesa, ganhamos um novo também no casamento, nossas taças, copos mais bonitinho. E é isso. É, aqui é a parte assim mais bonita, assim, né, da Titi. É a cristaleira, né, cristaleira é um item de funcionalidade e de decoração, né. Temos minha boleira, essa boleira de Amy Chabar, de uma amiga muito querida. E essas portas aqui, gente, são aquele vidro reflecta, né. A gente queria um outro vídeo que a gente fala sobre os erros, a gente comentou sobre esse aqui, né, que talvez a gente não faria. Se quiser saber todos os erros e acertos, no detalhe tem um vídeo que o Robson vai deixar linkado aqui embaixo. Isso aí. A ECA a gente tem em nosso lugar, que assim, a gente não muda com frequência, né, mas porque a gente também não faz estrutura, né. E aí eu não vejo necessário, minha comida faça em uma hora e meia no máximo. Então, a gente desde aqui num dia que realmente tá precisando, enfim. Mas é um aparelho muito bom, temos vídeo também aqui, o Robson vai deixar linkado pra vocês todos os nossos eletrodomésticos aqui. É uma marca muito boa, né, ele é bonito, a gente, na cozinha, a gente quis dar esse toque de inox com o espelho. Tava super em alta e a gente ainda gosta bastante. Bora pra essa parte da bancada. Então, já conseguimos ver, né, a bancada com essa pedra preta. É a pedra São Gabriel, né, e a gente também acha muito lindo esse contraste do capucino, que é a cor dos móveis MDF, né, com essa pedra preta. Algumas pessoas não gostam, a gente respeita total, né, a particularidade de cada um, mas a gente quis a pedra preta, inclusive o acabamento também, você vê alguns comentários que fica mais clean, o fazer com esse acabamento com o próprio porcelanato. Só que pra gente, a gente realmente queria esse acabamento, a gente achava muito bonito, né. E é bonito também, é outra forma, só que, né, cada um tem os seus planos. Enfim, aqui ficou, sobrou espaço, né, então era a nossa jiboia. A gente pegou e colocou nossas rolhas aqui na Bobonier, né, o dia da organização ali da cristaleira pra fazer sobrar mais espaço, a gente pegou essa Bobonier e colocou as nossas rolhas aqui de vinho. A gente pretende também futuramente comprar, né, os portos certinho, mas enquanto não temos, colocamos aqui essa Bobonier, a gente também ganhou lá no Xabar. Essa garrafa de café aqui é nova, a gente comprou no nosso último vídeo de compras, encontramos lá no açaí, o preço é muito bom. E a pavola é maior. Ótima, e uma cor que combina super com a cozinha também, né. Bem bonitinha, bem bonitinha. Temos o meu fogão guerreiro, de quatro bocas, também tem tudo no detalhe lá. Ele é da Chama Lux. Tem tudo no detalhe no vídeo dos nossos teletos domésticos. Aqui em cima a gente costuma deixar mais limpo mesmo, sabe, deixa só o saleiro, o suporte de temperos, o suporte de temperos minha mãe que me deu. Esse porta-temperos é top, hein. A gente usa super, fica super prático, super na mão e é um item de decoração, né. Inclusive quebrou um vidrinho ali, a gente tem até que comprar, né amor. Aham. Mas... Ela vai ver ela puxar a nossa orelha. Pior. E aqui é a sanduícara também, que a gente deixa sempre a mão aqui pro Robson. O Robson gosta, o Robson que mais usa, né amor. Eu uso todo dia, então fica aí. Isso, ele faz um queijinho, ele faz um pãozinho, enfim. Então, na bancada a gente deixa mais assim mesmo. Aqui na parte de baixo, a gente deixou pra ficar os postes de mantimentos, né. Então, esse jogo aqui, gente, ele é guerreiro. A gente compra e quebra, compra e quebra. Uma vez eu quebrei, outra vez ele quebrou, né. Então a gente deixa o potinho de granola, arroz sete grãos. Aqui que tinha, amor, que não era. Ah, polvilho. Ah, polvilho, leite em pó. E aqui embaixo, arroz, açúcar, café e farinha. Esse vidrinho aqui, gente, ele é assim, vocês acham meio velhinho. Não sei se alguém já perguntou. Mas ele é sentimental, assim, porque ele era da minha avó, entendeu? Então minha avó... Que falam as caixas de biscoito antigo, não é? Eu acho que era. Então a minha avó sempre guardava o cafezinho dela nessa vasilha. E aí depois que ela faleceu, né, que foi, tipo, distribuir as coisas, que era dela assim. Aí eu vi lá e eu falei, não, vou ficar com isso aqui pra guardar de lembrança dela. Ela gosta muito de café. É, eu amo café. Então tá aqui, né, e ali atrás as coisinhas de fazer café também. Tem leiteira e um suportezinho pra pôr o filtro. Aqui nesses dois cavetões nós deixamos o nosso jogo de panela, né. Esse aqui é o mais novo, né, de cerâmica. Foi o que a gente mais usa ultimamente. Fica as panelas aqui. A gente pretende comprar o porta-tama também, que vai ficar mais organizado e melhor, né, pra pegar. Mas enquanto não temos, fica assim. Aqui embaixo fica de nozes. Porque eu só tinha, gente, sério, eu só tinha duas panelas pra cozinhar antigamente. Quando a gente mudou aqui a gente passou um perrengão. Porque vocês sabem que mudar é muito caro, né, enfim. Então eu cozinhava só com duas panelas. Não tinha panela de pressão. Peguei algumas coisas da minha mãe e depois eu fui devolvendo pra ela. Aqui ficam alguns bols, né, que eu tenho. Peneira. Aqui tem a piseirinha pequenininha. Enfim, cuscozeira que eu uso muito. Tanto pra cuscuz, tanto pra fazer legumes. Panela de pressão. Essa panela que a gente tinha também, que é a dona. Enfim. Fica essa parte de inox e bolsa. E a domina. Isso. Aqui é o nosso galeteiro. Eu pedi pra fazer em madeira, assim. Normalmente eu via feito em ferragem, só que em perrejado. Então eu não curtia muito. E assim, eu acho super bom. E ele não é molengo, igual o verde, assim. Ele é bem firminho. Eu gosto bastante. Aqui embaixo fica, né, azeite, óleo, mel, vinagre. Deixa o meu alhinho ali. Não gosto de deixar alho na geladeira. E aqui, né, cacau, canela, cravo em pó. Meus temperinhos. O Robson já me liberou comprar meus potinhos bonitinhos. Quando a gente mudou pra cá, eu falei, Ai, amor, vamos colocar nesse daqui de conserva e tal. É, a nossa ideia era pôr aqui e fazer... A ideia dele, eu nunca quis. É, ela nunca quis. Ela quer aquele tipo de bambuzinho que você quer, né? Não, eu não sei. Eu quero um potinho bonitinho, padronizado. Então vamos providenciar esse potinho. Mas minha ideia, o que que era, gente? Era usar esses aqui, né, e fazer tipo um adesivinho e deixar tudo padronizadinho, assim. Sabe, bonitinho? Mas até hoje, não. Dois anos passou e nada. Então vamos correr atrás de comprar uns bonitinhos pra colocar aí aqui no açougue dela. Ah, deixa eu mostrar alguns temperinhos que eu mais uso. Porque, né, tem bastante no canal. Gente, tá um restinho só, mas eu uso muito açafrão. Gosto bastante. Tem bastante propriedades nutricionais. Uso tempero baiano, gente, isso pra temperar frango, pra temperar carne. Eu coloco no feijão. Na minha comida tem, não pode faltar. É muito gostoso. Quem nunca experimentou, experimenta. Eu acho que tudo, gente, é a quantidade. Ah, eu não gosto de comida muito condimentada. Vai trabalhando, a comida é uma construção de sabor. Então coloca pouquinho e vai adaptando aí o seu gosto. Eu gosto bastante. Pimenta do reino. Esse sal aqui, que é um sal marinho com chimichurri. É muito gostoso também. Eu coloco no meu ovo todo dia de manhã, que é muito bom. Coloral eu gosto bastante. Esse aqui é curry. Eu quase não uso, mas tá aqui. Aqui. Já não é tempero, né? Mas é canela, cravo, cacau, café solúvel. Enfim, isso aí que eu tenho canela e cravo. E esse aqui é um sal temperado. Ah, tá, falei. Esse aqui é um sal temperado que minha mãe faz. Ele é um mix de tudo. De várias ervas, alho, cebola, inclusive. É, ninguém sabe a receita certinha porque ela não conta pra ninguém. É segredo. É que ela só vai passar quando ela estiver marinho já. Enfim. Mas é muito gostoso. Tem uma ótima qualidade. Dá um sabor do caramba na comida, né? Então, às vezes, a pessoa quer fazer uma comida mais prática. Se pegar ele só temperado com alho no frango, já fica frango gostoso. Fica só um frango com sal branco, sabe? Fica bem legal. Então, é isso meus temperinhos. Segredos da Luana, hein? Aqui nós temos quatro gavetas, né? Nessa primeira gaveta fica os talheres. Organizamos também recentemente. A gente, de aqui, já estavam as rolinhas de vinho bufando. Então, o Robson organizou bem bonitinho. Aqui, a segunda gaveta é uma gaveta de utensílios, né? Então, a gente colocou faca. Isso aqui foram algumas peças que a gente conseguiu comprar por organização, mas precisa comprar mais um pouco. Na verdade, você queria de acrílico, né? Não, mas hoje, assim, já me convém, sabe? Não ligo mais dano. Ainda assim, tá bem cheio com a gaveta. Não é tão grande, né? Mas é do jeito que tá e tá organizado. Tá ótimo. Aqui tem, então, a gente tentou separar por utensílios de plásticos, né? E de silicone. Aqui, pegador, espremedor de limão. Umas facas específicas, né? Aqui também utensílios maiores, né? Colher de servir, fuê, escumadeira, enfim. E ali, facas. Todas cegas, viu, gente? Temos que comprar... Juntar tudo, não dá uma. É, temos que comprar aquele afiador. A gente não tem, sempre esquece. Aqui fica uma gaveta de... Aquela gaveta de você socar as coisas que não tem... Não, é necessidade, gente. É necessidade, mas tipo assim, não... É, mas eu acho que pra mim tá organizado. Tudo que eu preciso tá aqui, sabe? Nesse quesito de papel alumínio, papel filme, guardanapo. Aqui tem um suplaz também. Aqui o meu processador velho de guerra, misericórdia. A gente tem que comprar outro também. Enfim, aqui sim, ele é atuado. Aí tem de confeitaria, vocês sabem, né? Que eu compacto com a confeitaria. A confeitaria não desiste de mim. Na hora de fazer bolo, meu Deus do céu. Aqui é o retinho de guardanapo, chá, desse que a gente tem. Desde o chá bar, gente. A gente sempre usa pra noites temáticas, né, mano? E aqui é a nossa gaveta de pano de prato, guardanapo, né, gente? Aqui eu deixo os bonitinhos, temáticos. O Robson mudou pra cá. Toalha de mesa. Aí o pano de prato foi esse aqui do dia a dia. Bom, gente, essa parte é a parte molhada da pia, né? Então, eu pedi uma cuba bem funda. Não sei se faz parte do vídeo. Mas eu gosto de cuba funda pra não ficar... Passar no apertado, sabe? Coloca um prato aqui, uma panela e já ocupa tudo. Então, pra mim eu queria uma cuba funda e grande. Gente, ignorem a torneira pingando. Eu acho que a gente vai ter que trocar. Ela começou a pingar, fui ver pra arrumar hoje, mas não consegui. Então, só releve. Mas a torneira é muito boa, viu? Desde quando a gente mudou, comprou ela. Eu acho que é só trocar, repara, alguma coisa assim. Mas é isso. Vai, amor, pra cima. Bom, e aí, aqui, gente, a gente deixa mantimentos, itens de limpeza e higiene. E aqui, tratários, potinhos, bols, né? E vou mostrar pra vocês um detalhe. Bom, aqui eu não sei se tá tão organizado ainda. É, tá, né? É onde a gente deixa a nossa compra do mês. Normalmente, eu divido, assim, itens em uso, itens fechados. Vem pra cá, mora. Lá a gente sempre deixa pra fundo, né? Deixa vinho, enfim. Quero comprar pra cá, eu quero comprar algum... Alguma coisa pra poder organizar aqui. Porque aqui eu deixo os abertinhos, sabe? Enfim, poder arrumar melhor. Mas não tá tão balançado, né? Tá aqui. Só pra deixar mais esteticamente bonito, assim, digamos, né? E aqui, como eu falei, os itens de limpeza, né? A gente também deixa a nossa escorredora aqui. A gente deve ter, assim, ó. Em uso de limpeza, né? Mais pra frente dos itens que a gente usa mais. Tem ali alguns refios. Aqui, sabão em pedra, bucha, palha de aço, detergente, sabão em pó, amacia... Ou, é, cloro. Enfim, essas coisas. Aqui embaixo a gente sempre deixa o nosso papel higiênico. E aqui tem de higiene pessoal. Então a gente deixa sabonete, shampoo, pasta, creme pra cabelo, enfim. O que a gente tiver, porque a gente ainda não vai usar, que é isso que a gente deixa aí. Bom, aí como eu falei, tem algumas peças de vidro, né? Então aí em cima a gente tem bols, tem jarra, tem marmitinha de vidro que o Robson leva pro serviço. Tem petisqueira, tem uma baleira ali também, tem potinho de manteiga. Enfim, manteigueira, tem bastante coisa. E aqui embaixo ficam os nossos eletroportáteis, né? Então fica o negócio do espremedor de laranja, fica o liquidificador, nossa batedeira, nossa pipoqueira. Fica também nossa churrasqueirinha elétrica, nosso aparelho de fundir. Todos os nossos eletroportáteis ficam aí. Eu sempre preferi que os eletroportáteis ficassem em coisas mais baixas, assim. Porque sempre quebrou a minha vida inteira lá na minha mãe. Caía e quebrava. Então é mais fácil de você pegar, encaixar. O Robson briga pra mudar e sair pra cima. Mas pra mim é mais viável aqui embaixo. Eu vejo esse melhor, porque o Robson é mais alto, né? Então pra ele é isso. Aqui tá a nossa airfryer. Que não é nossa. Que não é nossa, é da minha mãe. A gente também deixa ela aqui na bancada porque ela fica mais à mão. Então a gente leva a nossa pro concerto hoje. Assim que devolver, assim que arrumar eu vou devolver. Calma. E a gente não fica sem airfryer, gente. Airfryer é vida. Pra fazer lanchinho. Pra fazer os peixes. Pão de queijo, Davi. Pão de queijo. Então a gente sempre deixa aqui porque a gente usa diariamente igual a sanduicheira. Aqui tem a nossa lixeira, né? E outra, gente. Um detalhe que o pessoal puxa muito a minha orelha. Fala que é anti-higiênico. Minha lixeira fica aqui embaixo, né? E aqui eu tenho uns utensílios de vidro. Mas, gente, a minha lixeira eu limpo todo dia. E eu tiro o lixo todo dia. Não fica a lixeira bufando. Não dá churume, não dá nada. E a gente limpa também ela todo dia. É, eu tô falando. Então, tipo assim, não tem fonte de contaminação. E outra, eu coloco o lixo aqui. É lixo só da cozinha. Tipo, é casca de alho, cebola, alguma fruta. Só isso. Só coisa da cozinha. Então, assim, não tem fonte de contaminação. Fiquem tranquilos. E outra, quando a gente vai usar as coisas aqui debaixo também, sempre a gente lava. Tudo, tudo. A gente pega e passa uma aguinha. Então, mesmo limpo, a gente passa uma aguinha porque, né? O cuidado diário. Mas não tem risco, tá, gente? Só deixar limpinho, não deixar ela bufando que não tem problema nenhum. Acho que a Mara não trocaria minha lixeira por nada. Não, essa lixeira é sensacional. Só colocaria ela aqui. Aqui é uma orquídea, né, que ela tá contando a viver, tadinha. Foi um presente de um amigo muito querido, nosso padrinho de casamento. A gente tá tentando ressuscitar ela aí. Vamos ver se a gente consegue. Aqui é a nossa garrafa de vinho, que a gente sempre, quando compra um vinho especial, a gente coloca aqui como item de decoração. A gente já teve o vinho de Portugal, né? Sim. A gente gosta bastante de vinho, então a gente achou, assim, ideal colocar de decoração do tipo um vasinho de flor, assim. Então ficou top. Gente, eu não falei, mas a gente, toda cozinha tem um diferencial no azulejo, né? É, verdade. E a gente quis pegar esse, que ele é bem basiquinho, assim, mas é um azulejo que eu não enjoaria, sabe? Igual aquele antigamente que tava muito na moda, que é tipo um triângulo. É tipo tijolinho, né? É. Eu não queria enjoar, então a gente pegou um, assim, com detalhe, mas mais básico. É, aqui, ó, é o liso, né? Investimento liso. E aqui já é esse detalhadinho, ó, que nem a Lu falou, tá vendo? Bem legal, a gente gosta bastante. Um detalhe que o pessoal sempre fala pra mim, Lu, sua cozinha é tão linda, mas tem um toque que eu colocaria. É uma cortina. Cortina. Eu sou custosa com a cortina, porque cozinha, cortina na cozinha, nessa parte de higiene, de cozinha, não é, assim, eu tô falando nessa parte nutricional, tá? Que eu via muito e o UAM não é permitido. Então eu venho muito embasada na legislação. Aí você pegou o tipo pra você, né? Não pode ter cortina em cozinha, não pode ter ventilador em cozinha. Então, assim, pra mim, eu não vejo funcionalidade. E eu também queria furar o revestimento. Então, assim, eu não gosto, tá? Mas isso é particular meu. É bonito, sim, que nem minha sogra tem, tem uma lindinha lá na cozinha dela. Mas pra mim, eu não vejo funcionalidade, tá? O que a gente quer fazer é porque, assim, a gente fica de cara pro muro ali. A gente pensa em fazer um muro verde ali pra ficar bem bonito de frente. E a gente dá uma cara melhor, entendeu? Acho que quando a gente fazer, vai ficar mais... A gente vai cuidar dessa parte de cara. Isso. Aqui fica alguns copos. Muitos copos. É a parte de cachaça, então... É, tipo de copinhos de cerveja, né, amor? Algumas coisas que a gente vai usar lá fora quando a gente fazer nossa arinha. Nossas canequinhas. Corta-copo, canequinha do Xabar, copo americano. Enfim, vários copos, assim, aleatórios que estão aí. Aqui ficam os nossos copos do dia a dia. Então, a Robson, inclusive, baixou um dos copos de cerveja pra cá que eu não queria porque ele quebrou o nosso copo bonito. É, não. É só eu que quebrei nesses copos, né? Não quebrei nenhum. Gente, já oito copos. Eu quebrei, só sobrou três. E aí, né, eu... Nossa, meu sonho, era ter um copo bonito. Esse aqui é aquele raizão, né, gente? É, ganhei no Xabar também. Esse aqui eu também ganhei no Xabar. Esse é de cerveja também. É, é de cerveja. Eu não queria copo cerveja aqui, mas quando eu comprar um outro jogo bonito, esse aqui vai sair daqui. Ele colocou mais pra fazer volume, caso as pessoas precisassem, né? Isso, isso. Pra não ficar, tipo, ah, vazio. Bom, aqui ficam os nossos pratos do dia a dia. São pratos que a gente não tem jogo, essas coisas, e a gente usa pra comer. E era quando a gente se virava. Isso, a gente se virava quando a gente mudou. A gente foi lá, comprou dois pratos de carro. Ainda se vira, né? Mas a gente usava esses até pra receber as pessoas. Tipo assim, não tem par, vai sem par mesmo. Dois comia com um prato, dois comia com o outro e assim, gente. Do jeito que a gente começou. Aí, aqui tem o nosso... Aqui é a torre quente, né? Micro-ondas, é. Nosso micro-ondas, o nosso forno. Minha, ó, minha paixão. Tudo eletrolux, gente, isso assim. Minha eletrolux. Era uma coisa que eu queria muito. São sensacionais esses eletrodomésticos. Uma qualidade, um design perfeito. Nossa, era o meu sonho de consumo, graças a Deus conseguiu, né? Esse micro-ondas é de 27 litros e o forno é de 80 litros. Nossa, esse forno, gente, perfeito. Eu era um pouco resistente a forno elétrico, mas super me... Assim, quebrei esse coisa, sabe? Eu achava que nós lavávamos o ano igual, que sempre queimado. É até melhor, né? Ai, perfeito. Ele é rápido, ele é potente, é muito bom. E não consome muita energia. Não. Quando a gente usa muito, tipo assim, natal. Até no natal não vem muita diferença. Não vem, top. Aqui em casa mais grita é ar-poncionado. Mas questão do forno... Se quiserem saber mais detalhes, gente, por favor, vão no vídeo que tem bastante. A gente vai deixar nas telas finais esse vídeo, porque tem tudo dos eletrodomésticos. Aqui embaixo, gente, tem duas gavetas e aqui fica mais potes e alguns refratários. Antes a gente deixava esses refratários aqui, mas estava muito acumulado. Então a gente deu uma distribuída. Deixou o potes, né? Aqui tem uma petisqueira que a gente trouxe lá de Porto Seguro. Enfim. Aí então ficou refratários. Essa é uma travessa e potes. E aqui ficaram algumas formas que a gente tem. E a tábua que a gente usa dia a dia, né? Enfim, forma e tábua. E tem a nossa geladeira também. Nossa, essa geladeira, gente, era um sonho nosso, de verdade mesmo. A gente ficava namorando ela. E é perfeita. Gente, valeu a pena a gente falar assim, nós vamos comprar, colocar na nossa lista de sonho, né? Nossa, ela é demais. E aqui é a baguncinha. É, aqui ficam as coisas de embalar, tipo, copo, umas coisas do atendimento da Lu ali, que ela distribui. Enfim. Ah, gente, isso aqui é necessário, precisa ter, porque, às vezes, ah, um copo plástico precisa, de vira e mexe precisa, uma bolsinha térmica vira e mexe precisa, é coisa que a gente precisa ter fácil, assim, porque vamos fazer um passeio, tem, sabe, que vai levar copo de vidro, enfim. E é isso, o Robson não gosta dessa parte, sabe, mas ainda pra mim não me incomoda. Gente, não tem como uma casa ser perfeitinha e não ter uma... Não, tem que ter um cantinho da bagunça. Não tem como. Não, não, é bagunça, eu falo, mas é atividade. Sim. Então, assim, o Robson tem que ir, 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 porque ele quer ajudar tudo. Não, não, DR no meio do vídeo. Não, mas é verdade, porque isso é danado. O Robson quer jogar tudo fora. Eu que falo, não, amor, se dá pra andar em tal lugar. Os maridos também, assim. E aqui, a gente começou agora a deixar essa mesa aqui, né, depois a gente arrumou ali o escritório, porque ela é de apoio, ela é pequenininha, que é uma mesa branca de bar, gente. E, enfim, a vida super, a gente toma café da manhã aqui, principalmente nos dias de sábado, o Amor já tá vendendo sábado. A gente tem a intenção de comprar uma outra vezinha pra cá, né, amor? Mas isso, aos poucos, a gente tem outros projetos que, se Deus quiser, vai sair. Amém, se Deus quiser. E vou mostrar pra vocês também o detalhe. E aqui, né, a parte decorativa da nossa cozinha, que são os nossos dois quadros. O Robson que fez a arte, a gente comprou os quadrinhos, né. E a cozinha é pequena, mas é cheia de amor, com certeza. E pessoas que gostam de comer são sempre as melhores pessoas. É verdade esse bilhete, né, gente? Top demais. Gente, essa é a nossa cozinha, ela é pequenininha, né, como tá ali. É mais bonita essa comida aqui, ó. Tá, tá lindo, o sol bateu ali assim, ó, deu um reflexo. Mas a cozinha é pequena, né, como tá escrito ali, mas é cheia de amor. Então, é do jeitinho que a gente sempre quis. Hoje a gente faz os nossos melhores momentos, né, amor? É, cozinhando, fazendo pratos deliciosos, que a gente compartilha tudo com vocês aí também. A gente gosta demais dela. Bora lá falar quanto que custou essa cozinha, que a gente não falou. Essa parte toda de pedras, né, a gente pagou um total aí de mil e quinhentos reais. Essa pedra São Gabriel, né, é uma pedra top que a gente sempre quis, né. Tinha aquela outra opção mais barata, né, que é aquela verde, eu esqueci o nome. Batuba. A Ubatuba. Mas a gente queria essa pretinha mesmo, a São Gabriel, que a gente achava mais bonito, né. Foi um preço muito bacana que a gente encontrou. Hoje em dia eu acho difícil vocês encontrarem essa pedra nesse valor, porque tudo subiu e essa pedra é uma das mais caras também, né, é branca também, muito cara. E a questão dos armários também a gente fez com o pessoal da M Real, que é aqui de Pereira Barreto mesmo, também super indicamos. Quem for daqui de Pereira região, eles prestam serviço aí pra região toda. A gente pagou um valor, né, em 2020, né, dois anos atrás, de quatro mil e quinhentos reais por essa cozinha. A gente também achou um valor ótimo, foi o, quando a gente orçou, foi o mais barato que a gente encontrou, né, amor? Mas não nos aponta nada em qualidade, em atendimento, perfeito, gente, muito bom. Então, totalizando aí seis mil reais a nossa cozinha planejada, o nosso sonho realizado. É, sem contar a mobília, né, gente. Isso, sem contar... Mais pedra e imóveis. Só falando de planejamento, assim, né, de marcelaria. E é isso, gente. Gente, a gente espera que vocês tenham gostado aí de acompanhar esse tour. Se vocês gostaram, mostra pra gente o que gostou, deixa aquele like, camarada, por favor. Se vocês têm alguma dúvida sobre a cozinha, deixa nos comentários aqui que a gente tá sempre respondendo vocês com muito carinho. E se tá chegando por esse vídeo aqui no canal, aproveita, já se inscreve, vem fazer parte da família, tá bom? Obrigado pela companhia em mais um vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo, aquele imenso abraço. Tchau. 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 Tchau.